Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de Segunda-feira, comigo, Mariana Leitão. E hoje vou falar sobre comissões de inquérito e vou falar sobre este tema exatamente porque temos assistido nos últimos dias a situações que considero completamente ultrajantes. Só para contextualizar, explicar que as comissões de inquérito parlamentares têm como função vigiar o cumprimento da Constituição, das leis e apreciar os atos do Governo e da Administração. Podem ter como objeto matéria que seja de interesse público, que se considere relevante para o exercício das atribuições da Assembleia da República. Estas comissões são constituídas caso a caso, sendo necessária a apresentação de um projeto com indicação expressa dos objetivos e os fundamentos que justifiquem a criação da comissão. Ora, as audições a que temos assistido nos últimos dias dizem respeito à comissão de inquérito ao Novo Banco, em que, fundamentalmente, se pretende perceber o que é que aconteceu ao BES e ao Novo Banco nos últimos anos para que o Fundo de Resolução tenha de ter feito injeções milionárias utilizando também o dinheiro dos contribuintes, ou seja, o dinheiro de todos nós. Até hoje, o Fundo de Resolução já injetou 3 mil milhões de euros no Novo Banco e prepara-se para injetar mais 480 milhões, isto de acordo com a informação do próprio Ministro das Finanças, João Leão. Apesar da seriedade dos assuntos que são discutidos nestas comissões, as comissões de inquérito têm sido, historicamente, momentos de consternação para quem assiste. Por um lado, temos os inquiridos que se mostram pródigos em fugir às questões, revelam, inclusivamente, profundos casos de amnésia e não fazem prova de praticamente nada. Por outro lado, temos os deputados que andam ali em jeito de advogados de acusação a trabalhar para as audiências e para a sua própria afirmação pessoal. Mas aqui a grande questão que me assola, no fundo, é para que é que têm servido as comissões de inquérito? E só no âmbito do caso BES-Novo Banco, sabemos que já houve uma série de comissões de inquérito. E, na prática, continuamos a injetar dinheiro num banco que tem uma série de devedores, uma série de credores e, aparentemente, zero responsáveis. Já ouvimos, nos últimos anos, Salgado, Berardo, Bava, agora, nos últimos dias, Ministro da Maia, João Gamaleão e, hoje mesmo, Luís Filipe Vieira. Ninguém sabe explicar nada sobre nada e, pior, ninguém se responsabiliza por absolutamente nada. Outra questão que também me assola é o que é que resolveram outras comissões de inquérito relativamente, por exemplo, ao BPN, à Caixa Geral de Depósitos, aos incêndios de Pedrógão, ao Ciresp, à Compra da TVI, às PPPs, aos Submarinos do Portas, aos Estaleiros de Viana, entre muitas, muitas outras que, na prática, não serviram para nada. As comissões de inquérito acabam por ser, no fundo, uma atividade de fiscalização política, mas feita pelos próprios políticos, o que não deixa de ser algo curioso. E será que faz sentido haver este tipo de comissões? A meu ver, não tendo estas comissões qualquer poder judicial, pois este apenas diz respeito aos tribunais, não faz muito sentido, porque estas comissões acabam por ser meros circos mediáticos, sem qualquer resultado prático, com a agravante de ainda darmos espaço aos inquiridos de lá irem, literalmente, gozar connosco. Muito obrigada a todos e até para a semana. Obrigada. 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 Obrigada.